Multas médias, valor, pontuação e o risco de perder a PPD. Além das multas, as infrações também resultam na adição de pontos na CNH do condutor. Cada infração possui uma quantidade específica de pontos estabelecida pelo CTB. Caso o condutor atinja ou ultrapasse o limite de pontos estipulado, o órgão de trânsito iniciará um processo administrativo para aplicar a suspensão do direito de dirigir. O CTB divide as infrações em quatro categorias, atribuindo os números diferentes de pontos para cada uma delas. São eles, infração leve, 3 pontos, infração média, 4 pontos, infração grave, 5 pontos e infração gravíssima, 7 pontos. Cada nova infração registrada, o número de pontos na CNH do condutor aumenta. Quando o limite de pontos é atingido dentro de um período de 12 meses, o condutor pode ter o seu direito de dirigir suspenso pelo órgão de trânsito. Quanto ao valor das multas, cabe ressaltar que ele varia conforme a natureza da infração. Quanto maior a gravidade, mais caras elas ficam. As infrações de natureza média geram multa de R$ 130,16, além dos já mencionados quatro pontos na CNH. Mas você sabia que uma simples infração média também pode causar a perda da CNH provisória? O Código de Trânsito Brasileiro estipula que um candidato à CNH, após ter sido aprovado em todos os exames e testes preliminares, deve permanecer pelo período de 12 meses, sob supervisão das regras que acompanham a permissão para dirigir, PPD. Nesse período de 12 meses, o motorista em porte da PPD não pode cometer nenhuma infração grave ou gravíssima e nem reincidir em uma infração média. Caso isso aconteça, o motorista perde o direito de receber a CNH, que é a habilitação definitiva. Então, a pessoa precisará iniciar todo o processo, desde o início de solicitação de emissão de CNH, como fez anteriormente, refazendo todos os testes e exames. Portanto, conforme o que é definido por lei, os condutores que estão no período de utilização da permissão provisória para dirigir podem cometer multas leves e apenas uma única multa média. É por isso que os motoristas, especialmente em período de CNH precisória, precisam ter muito cuidado com as infrações de natureza média. E não se engane, apesar de parecer fácil observar os 12 meses sem cometimento de infrações de trânsito, os índices revelam que anualmente muitas pessoas precisam refazer o processo de emissão de CNH por extrapolarem os pontos e quantidade de multas permitidas. Agora que você já conferiu o que a legislação prevê sobre as infrações de natureza média, destacarei algumas das mais comuns cometidas pelos motoristas brasileiros. São elas Estacionar em locais e horários proibidos Estacionar frente de entrada e saída de veículos Estacionar impedindo a movimentação de outro veículo Parar veículo a mais de um metro do meio fio Ultrapassar veículo pela direita Transitar com velocidade inferior à metade da máxima Parar veículo na contramão da direção Parar veículo sobre viadutos e pontes e túneis Transitar com veículo com excesso de lotação Dirigir com veículo usando fone de ouvido Dirigir veículo com calçado inadequado Dirigir veículo sem usar ambas as mãos E dirigir com veículo com o braço do lado de fora Como você pode ver, essas atitudes são bastante comuns no trânsito Por isso, muitos condutores estão sujeitos a serem penalizados com as infrações médias Em todos os casos elencados aqui, as penalidades previstas São multa no valor de R$ 130,16, 4 pontos na CNH Algumas dessas infrações ainda contam com a medida administrativa de remoção do VI Como você pode perceber, as multas médias não são tão inofensivas quanto parecem De gerarem alto risco no trânsito, elas também colocam em risco a primeira habilitação do motorista Ainda assim, vale lembrar, sempre é possível recorrer dessas infrações Mesmo que o motorista ainda esteja com a PPD Essa é uma forma tanto de evitar a perda da provisória Quanto o acúmulo de pontos Quanto o condutor já está com sua CNH definitiva Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilhe Inscreva-se no canal para mais conteúdos como esse E se precisar de ajuda, temos um link na descrição para uma consulta gratuita da sua multa